Bom, vamos dar um pulinho agora no Fluminense. Tem jogador reclamando aí, um jogador que nunca entrou em campo, o Fluminense vai ter que pagar. É a velha história, hein, Carla Matera? Traz aí a informação e as notícias pra gente aí. Seja bem-vinda. Pois é, Edilson, mas quando não foi a gente que combinou, aí fica caro sim. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que tá ligado aqui nos Donos da Bola e eu vou explicar porquê. O Fluminense foi acionado pela FIFA por uma dívida junto ao Boston River do Uruguai pelo goleiro De Amores. Vocês lembram dele? Foi contratado ainda na gestão Pedro Abade em 2018, foi contratado por empréstimo por um ano e nunca foi em campo jogar pelo Fluminense. Ele foi relacionado nesse ano apenas uma vez, mas não foi acionado pelo treinador que não morria de Amores pelo De Amores. O jogador depois sofreu várias lesões, três lesões consecutivas só treinando e até o Fluminense precisou prorrogar o contrato de empréstimo desse jogador até que ele ficasse curado dessas lesões. Aos 26 anos o De Amores agora tá parado, tá sem clube e o Fluminense com essa dívida de 200 mil dólares ou, na cotação atual, um milhão de reais. Agora, como hoje é dia dos namorados, vamos pegar mais leve, vamos falar de coisa bonita? Jogadores do Fluminense estão num momento, tá todo mundo romântico, olha só. É o Fred fazendo declaração de amor, é o nenê sempre treinando, sempre próximo da esposa. Tem muito jogador, o Egídio, que foi papai agora há pouco tempo, não se cansa de declarar o seu amor à esposa também. Então, aproveita aí, hoje é dia dos namorados, né? Então, faça o melhor, eu compro um presentinho, uma noite romântica não faz mal a ninguém, né? Bom fim de semana pra todo mundo, segue daí, Edilson. Tá com o olhinho brilhando a nossa Carla, tá apaixonada. A Carla também, a Carla de chuva. De Amores. A Carla tem cada uma que eu vou te convidar. É, hoje é um dia de amores, né? A Carla não pode fazer isso que fez. É, mas é um dia... A Carla não pode fazer isso que fez. Tá carente, ô Barão? Não, a minha esposa tá vendo o programa, aí ela vende a ideia de que tem que comprar presente, tem que ter uma noite especial, pra chegar em casa eu vou ser cobrado por isso. É, mas pode ser cobrado por isso. Você não tem esse romantismo ainda, né, Romano? Por isso que tem pouca atividade, né? Até tenho, mas o presente. Hoje o dinheiro tá curto, né? O presente eu dou todo dia com a minha presença. É, tá certo, tá certo. Mas você ainda é tradicional daquele, né, romantismo, né, Romano? É, mas já... Eu sei que o tempo passa, a motivação é outra, né? Isso tudo, né? Mas você é adepto disso. Tô dizendo que você é favorável a isso. Você é adepto a isso, né? Mas olha bem, vamos mudar um pouco de assunto. É, vou te falar... De Amores. Isso é um negócio dos mais absurdos. No dia dos namorados, o assunto no Fluminense é De Amores. Olha bem. Rapaz, contratar um jogador que você nunca viu jogar, ele vai... O Fluminense ficou devendo 200 mil dólares, que hoje é um milhão de reais. Estão cobrando... A FIFA vai cobrar o Fluminense. Tem que mandar prender quem contratou. Tem que mandar essa conta lá pra casa do Abade, que contratou um jogador e não dá nada. Já explodiu na conta do Mário Bitancu e não vai dar nada pra quem contratou. Mas ele foi contratado sem que ninguém tivesse visto jogar? Não. O departamento de futebol é quem faz esse tipo de busca, né? Brincadeira isso. Você tem executivo de futebol, você tem... Porque, na verdade, olha, temos isso aqui, nós vamos contratar isso aqui. Você fizer uma pesquisa hoje, você tem o Peter e o Abade na relação pro torcedor votar, com certeza, daqueles dos piores presidentes da história do Fluminense. Os dois entram. Se serão os mais votados ou não, serão uma outra história. Até porque um voto só com o meu não vai fazer o resultado final. Mas eles estarão lá nessa lista. Mas nesse caso específico, eu acho que ele também... Eu acho que ele não sabia nem aonde ele estava, Romano. Porque o que eu entendi... Disseram outro dia que ele entrou pra sala do presidente pela sala errada. Entrou pelo banheiro achando que era a sala do presidente. Ele não sabia direito aonde ele estava. E aquilo foi levado pra ele. Quem é que levou? Quem era que era o responsável pelo futebol na época? É só isso que eu estou colocando, entendeu? Que a gente vai estar discutindo. O que eu entendi é que o incômodo foi o fato dele ter ido embora do Fluminense sem ter entrado em campo. E aí não há problema nenhum. Porque o jogador que é contratado, ele não tem obrigação de jogar. Até porque nem todos jogam, né? Principalmente o goleiro. Você sempre tem três, quatro goleiros. Todos os quatro têm contrato profissional. E sempre fica um ou dois lá durante dois, três, quatro anos sem jogar. Se o incômodo é que o atleta ficou um ano no clube, ainda mais sendo goleiro, não jogou e foi embora, não é incômodo nenhum. Isso é absolutamente normal. Por isso que eu estou perguntando. Se o incômodo é o fato dele não ter jogado... É normal. O Fluminense hoje tem goleiro que nunca jogou, Edilson. Qual? O Vasco tem. Todo terceiro e quarto goleiro nunca jogaram. Todo. Aquele goleiro do Flamengo, qual é o nome dele? Que entrou numa furada e defendeu o pênalti. Era o terceiro goleiro do Flamengo. César estava no Flamengo há mais de dois anos sem jogar. Isso é normal. César jogou várias vezes. Quando ele entrou naquele jogo, ele estava dois anos sem jogar. Ele botou o Diego Alves no banco de reserva. Quando ele entrou naquele jogo, ele estava sem jogar. Ele foi até emprestado. Ele voltou até de empréstimo. É normal. O Flamengo buscou ele do empréstimo, pediu ele de volta porque estava sem goleiro reserva. Todo time... Se ele estava jogando lá ou não, isso é uma outra história também. Ele estava sem jogar muito tempo no Flamengo. Sim, mas ele estava até emprestado. Todo time profissional... Ele foi chamado de volta porque ele era jogador do Flamengo e é uma cria do Flamengo. Mas é diferente, Barão. Eu estou dizendo o seguinte, que todo time profissional tem jogador que fica lá sem jogar. O terceiro goleiro normalmente é o terceiro goleiro da casa, não é isso? Não é isso? Da casa? Vem da base? É da casa. Esse foi o contratado, esse não é da base, esse foi o contratado. Aí quando você contrata e não joga, você contrata para não jogar? Você contrata para jogar. Então, aí não é da base, ele é o terceiro goleiro que não vai jogar. Mas normalmente, o Barão citou aqui, normalmente você quando tem o terceiro goleiro, ele dificilmente joga. Mas no ano seguinte ele já vai ser emprestado porque ele vai querer jogar. Mas o De Amores foi contratado para ser terceiro goleiro? Ele foi contratado para jogar, mas só andou no departamento do Bete. E aí?